É, Marcão Motovlog, meu irmão. Beijo, Marcão, te amo. Seu lascado, eu sou o Cinderelo hoje. Estou super otimista com a chegada da Himalayan 650. Que acha? Beijo, meu irmão. Marcão, aí tá. Isso não é ser Cinderelo, velho. Não é. Porque a Himalayan 650 é uma possibilidade. É uma possibilidade. Não vem agora. Porque primeiro a Royal vai lançar a Custom 650. A própria Royal vai fazer isso. A moto já tá em teste lá na Índia. Então eu acho que pro final do ano de 2021, essa moto vai ser lançada lá na Índia. E deve chegar aqui no Brasil em 2022. Então, pra chegar ao Himalayan 650 é muito real, cara. Porque a Himalayan 400, ela é um fiasco no Brasil. Mas pro mundo inteiro não é. Ela só é um problema aqui. Por causa do nosso combustível. Mas é muito mais real a Himalayan 650 do que uma CRF300 no Brasil. Eu tô falando de royalties. A Honda Brasil, ela tem engenheiros excelentes. Que podem desenvolver um projeto nacional de um motor, que eu acabei não falando isso, mas de um motor 350, pô. De um motor 400, novo. E não esse Armengue que é o 300. Então, é o que eu acredito. Eu já falei isso aqui. Pra quem acha que eu odeio a Honda, ouça de novo. Eu acredito. Pega quem quiser fazer cortes aí. Fábio Cunha, cortes do Sepúlveda. Cortes do Sepúlveda. Eu aposto com vocês que a próxima moto Trail, de baixa cilindrada, de 300, 350, 400 da Honda, será espetacular. Será espetacular. Tanto no custo-benefício, que vai ser cara. Ela vai ser cara. Porque Honda, ela é assim. Honda no Brasil, ela é pega-troxa. Ela vai cobrar caro. Ponto. Mas, o que eu sinto, é que dentro de alguns anos, no máximo 5 anos, a XR, ela já está datada. Ela não vai passar de 2025. Não passa. Até 2025, a Honda vai lançar uma Trail, com um projeto nacional, que será espetacular. Melhor do que o projeto da Honda. Em relação a custo-benefício. Da Yamaha, desculpa. Melhor do que o projeto da Yamaha, quanto a custo-benefício. Por quê? Aí, são especulações. Eu acredito que a Honda, ela deva lançar uma monocilíndrica de 350 cilindradas a 400 cilindradas. E é uma monocilíndrica. E é uma monocilíndrica. Então, vai ser uma moto com bom torque, com muita economia. Hoje, o brasileiro, ele quer economia. Ele quer torque. Ele quer poder viajar com essa moto. Então, eu acho que a Honda, ela vai lançar, sim, uma Trail, a próxima Trail, que pode ser uma XRE 350. Eu acho que até será um nome... Eu tinha muita vontade, assim, um desejo, que a Honda lançasse uma Saara 350, uma Saara 400. Ou até que trouxesse de novo a Tornado. Ou a Falcon. Qualquer um desses nomes será um sucesso. Saara, Tornado, Falcon. Se bem que a Tornado, ela já é usada. Esse nome Tornado, eu acho que é usado na Argentina ainda. Eu acho. Então, eu acho que vai ter problema. Não sei, tá, gente? Mas, Tornado, Falcon ou Saara. Mas, o mais certo é que eles mantenham XRE e coloquem 350 ou 400. Tá mais pra 350, tá? Galera, vai ser um projeto nacional. Vai ser uma moto que vai superar as expectativas. Todos esses problemas que a gente teve com a antiga XRE não vão ter mais. Eles vão conseguir superar esses problemas. Serão outros problemas. Mas, com certeza, eles não vão mais errar nesse problema de trinca de cabeçote. Não vai ter mais isso. E eles vão fazer uma moto extremamente robusta, econômica, cara, porque isso é coisa da Honda, mas que tenha bom torque e boa cavalaria. E uma moto que você possa rodar na cidade, fazer viagem e fazer, eu não vou dizer off-road, mas que você possa pegar estradas mal pavimentadas ou esburacadas. E uma moto de duplo propósito. Você pode viajar e você pode usar na cidade. E eu não gosto da Honda Brasil. Eu acho a Honda Brasil uma das empresas mais nocivas do nosso mercado. Pela prática de mercado que ela faz hoje. Mas, eu não vou nem dizer que eu não gosto da Honda, porque eu vivo dizendo que eu gosto da Honda. Eu não gosto das práticas mercadológicas da Honda no Brasil. Eu gosto da empresa, mas eu não gosto das práticas mercadológicas aqui no Brasil. É isso. Me corrigindo. Então, mesmo eu tendo esses pontos contra a Honda, eu tenho que dizer pra vocês, os caras, eles vão sim lançar uma moto superior ao Picolé de Chuchu. A gente tem essa expectativa já há quase três anos dessa tal Teneré 300. E se o Picolé de Chuchu trouxer a tal T3 ou o Teneré 320 ou o Teneré Zaralho, o que for, se eles fizerem isso, eles já perderam o timing. Já perderam o timing. Esse timing, ele estava bem certo que eles tivessem lançado essa moto há dois anos. Quando eles tiraram a Teneré de linha. Aí sim os caras iam nadar de braçada. Mas hoje, a Kawasaki daqui a uns dois anos no máximo, está lançando a Versys X400. Uns dois anos. Daqui a um máximo dois anos. A Teneré, a gente não sabe. Mas mesmo que eles lancem com esse motor 320, o Picolé de Chuchu tem sérios problemas pra poder resolver quanto a consumo de combustível. Esse motor é problemático. Já conversamos com o China, ele diz que é facilmente resolvível, já que você pode mudar a questão da relação, fazer alguns ajustes de válvula, de comando de... na realidade, comando, né? Enfim, dá pra fazer ajuste no motor, dá pra fazer também ajuste na injeção, mapeamento da injeção, e dá pra resolver essa situação de consumo. O China, ele conhece muito bem esse motor 320, que é um motor que ele trabalha no Superbike com a Aninha, a Analima. Mas, ainda acho que o Picolé de Chuchu, quando lançar essa moto, ela já será datada. Por quê? A Honda vai lançar um motor 350 monocilíndrico, no mínimo 350 monocilíndrico, mais econômico, e a moto vai ser mais barata do que essa tal Teneré 300. E aí, vocês verão a Honda dando show em cima da Yamaha, que sempre tá no pudim. Sempre tá lá. É um picolé de chuchu. Então, o que eu imagino é que a Honda vai dar uma grande tacada, lançando uma moto com custo-benefício. Não esperem uma moto espetacular, com painel TFT, não vai ter nada disso. Ela vai ter um painel LCD, legal. A Honda, ela não tem por hábito lançar motos de baixa cilindrada e motos pra povão. Motos com muita coisa, computador de bordo. Ela não tem esse hábito. Ela vai lançar uma moto básica, com aquele acabamento Honda. Mas uma moto extremamente funcional, confiável, econômica e cara. Mas mais barata ainda do que a do Picolé de Chuchu. Então, fiquem atentos. E eu vou fazer o corte desse vídeo aqui. E vai ficar pra posteridade. Fiquem atentos. Eu posso ter todas as críticas à Honda. Mas nesse quesito, a Honda vai dar um show. Pode escrever o que eu tô falando.